Vídeo, gente, contando a história de duas personagens muito importantes, então, alerta de spoilers. Você não quer saber da história do Tekken 8, não quer manter a sua surpresa, para de ver o vídeo aqui, não esquece de dar o like e de compartilhar nas redes sociais pra que mais pessoas assistam. Mas a gente vai destrinchar um pouco da história da Reina, que é a herdeira de Heihashi Mishima, e sim, ela é filha de Heihashi Mishima e irmã aí de Kazuya Mishima. Vamos ver o trailer dela, que é muito bom. Reina! É lindo demais, né, gente? Olha os gráficos disso aí. Coisa maravilhosa. Reina! Seizei o atasio, oi-zumete-me-se-lo. Get ready for the next battle! Tekken 8! A loose push-up! New challenger! A fio-puc no aji o shiru gai. Reina! A fio-pia-fen. O que é que é isso? Olha! O que é isso? 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 Jintmul! O que é essa? Boa tela de passagem! Muito bom! Você é uma pessoa mais forte! Tudo bem! Você pode entender agora! O que você quer fazer? O cara é mais rápido que eu erro. Tachiba, Wakimaera! Muito forte! O que é a Reyna Mishima? Quem é Reyna Mishima? Mas gente, vamos falar um pouquinho dela aqui, que é bastante importante para vocês ficarem por dentro de tudo. Reyna é uma personagem da série de jogos de luta Tekken. Ela faz a sua estreia em Tekken 8. É uma estudante de ensino médio da Escola Politécnica Mishima. Ela entende que Heihashi Mishima é o seu pai. Reyna entrou nas preliminares da Ásia do torneio King of the Iron First 8. Na arena, ela conheceu Jin Kazama, neto de Heihashi, e se apresentou a ele. Jin a ignorou, mas eles se enfrentaram nas semifinais. Reina sabe que o estilo de Karate Mishima que ela utilizou na batalha contribuiu para despertar os poderes demoníacos de Jin nas mãos de Heihashi no passado. Durante a luta, os poderes de Jin foram ativados e Reyna concluiu que a ameaça de morte era a chave para desbloquear o poder do demônio. Isso aparece muito ativamente na história de Tekken 8. Ela então perdeu a partida, tendo visto tudo o que precisava. Mais tarde, ela se aproxima de Jin na arena, dizendo que queria ajudar a derrubar Kazuyama Mishima. Jin suspeita das suas intenções, dado seu estilo de luta, mas ela ignorou essas preocupações. Reina acompanha Jin de volta à base de Yggdrasil para que ele fica com aquela busca interior. E aí ela se junta às forças das Nações Unidas para combater o Kazuya. Ela exala um senso carismático de mal. Ela é cruel, ela é má, mas ela é realmente muito interessante por isso. Ao interagir com outras pessoas, ela mantém um comportamento inimigável, mas deixa cair a fachada ao enfrentar os outros membros da linhagem Mishima, nomeadamente Kazuyama Mishima. Porém, como outros membros da família Mishima, Reina herdou uma personalidade autoconfiante e arrogante. O arrogante em pessoa é o Kazuyama Mishima. Ela é uma versão soft dessa arrogância, o que é bem interessante aí. Provavelmente ela é a irmã do Kazuyama Mishima, embora isso não fique tão claro a respeito na história. Ela surge também no momento em que o Rei Hashi foi eliminado. O Jinpashi Mishima também, que era o único cara que fazia um contraponto ao Rei Hashi e ao avô do Kazuya também, desapareceu. Então ela ressurge aí para lembrar todos que não existe só o Kazuya Mishima como portador tanto do demônio quanto do estilo Mishima. Então ela realmente surge. É uma lutadora muito... é muito bom usar ela dentro do game. Ela tem combos rápidos ao mesmo tempo que pesados. Quem gosta de jogar com o Jin, quem gosta de jogar com o Kazuya, provavelmente vai se identificar muito com ela e ainda vai gostar muito dessa combinação de combos. Ela tem chutes incríveis. Se esses personagens são bons de soco, os chutes da Reina são muito interessantes para quem quer acompanhar. E ao mesmo tempo ela não tem o peso leve de uma outra personagem que eu vou falar aqui em vídeo, que vai ser bem importante aqui para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. E ela é a personagem do Tekken 8 que ainda segue os ensinamentos do Rei Hashi Mishima. O Jin já se desgarrou disso e tenta reencontrar a falecida mãe, que vai ser a personagem que a gente vai abordar agora, que surge na verdade como uma alucinação. E o Kazuya tem um projeto próprio de dominação universal, que é humilhar todos os lutadores do The King of Iron Fist, que é o vencedor do Punho de Ferro. E dominar todas as nações, ele mesmo se tornando um grande demônio. E aí